Temos agora uma pergunta da nossa amiga Marta Lassans, e a quem sempre agradeço por ter coorganizado esse ciclo de conferências conosco, ela diz que o Brasil não tem uma plataforma digital própria voltada para o comércio eletrônico transfronteiriço. Dependemos muito de empresas estrangeiras para sediar produtos e operacionalizar vendas através da internet, mas para mercados específicos. O comércio eletrônico no Brasil funciona basicamente, segundo ela, para importar bens. Qual é a opinião do senhor a esse respeito e quais as possibilidades de uma estratégia de inserção digital dos produtos manufaturados do Brasil no exterior? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela vai demandar um pouco mais de análise. Eu me permito ler um texto que eu preparei, que vai buscar responder as questões apresentadas sobre o comércio eletrônico. Um dos principais instrumentos que promovemos para o aumento do uso do comércio eletrônico por parte de empresas do Brasil é a negociação de acordos comerciais com capítulos de comércio eletrônico. Embora o comércio eletrônico transfronteiriço, ainda represente uma parcela pequena das transações de comércio, no caso do Brasil. Em pesquisa realizada pela CNI, intitulada A Utilização do Comércio Eletrônico Pelas Empresas Industriais Brasileiras, de 2019, constatou-se que, embora 75% das empresas consultadas incorporassem o comércio eletrônico em alguma de suas operações, menos de 10% delas realizavam algum tipo de transação de compra e venda internacional de produtos e serviços pelo meio eletrônico. Além da infraestrutura logística e da tributação no Brasil, as empresas indicaram como principais entradas para maior uso do comércio eletrônico a ausência de conhecimento dos mercados e legislação de outros países. Nesse contexto, a CNI destaca que a negociação de acordos comerciais com capítulos de comércio eletrônico pode ajudar a indústria a lidar com tais obstáculos, devido a provisões que promovem o uso de assinaturas e documentos comerciais eletrônicos, o intercâmbio de informações regulatórias e a publicação em meio eletrônico e acessível de informação sobre respectivas legislações. Temos capítulos de comércio eletrônico no acordo assinado em 2018 entre Brasil e Chile, no acordo Mercosul-Union Europeia, concluído em 2019. Além do mais, concluído recentemente em dezembro, como eu mencionei no início da minha palestra, o acordo de comércio eletrônico no Mercosul. Encontram-se em negociação acordos bilaterais com capítulos de comércio eletrônico do Mercosul com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Além de contribuir para aumentar o conhecimento mútuo dos países de suas respectivas legislações e mercados, os acordos de comércio eletrônico garantem previsibilidade e segurança jurídica para as empresas brasileiras do setor poderem atuar em outros países. E asseguram, ao mesmo tempo, um ambiente de confiança para os usuários do comércio eletrônico, em que estejam salvaguardados direitos relacionados à proteção do consumidor e sua privacidade e de seus direitos, seus dados pessoais. No âmbito da negociação plurilateral do comércio eletrônico no AMC, o Brasil apresentou propostas para a cooperação entre órgãos de defesa de concorrência para a identificação e mitigação de práticas anticoncorrenciais por parte de empresas com posição dominante de mercado, como pode ser o caso das grandes plataformas digitais. No mundo inteiro, e não somente no Brasil, as transações de comércio transfronteiriços são realizadas por meio de um número reduzido de plataformas digitais, devido a efeitos de rede e economia de escala próprios da economia digital. A abertura de investigações na área de defesa de concorrência nos Estados Unidos, na União Europeia e na China, sobre as práticas de mercado das grandes plataformas digitais, demonstra a relevância que o tema vem adquirindo nas discussões sobre comércio eletrônico e economia digital. A pandemia do Covid-19 acelerou a adoção de ferramentas de comércio eletrônico pelo setor privado, pelo governo e pela sociedade. Como reflexo desse crescimento acelerado do comércio eletrônico, ainda concentrado no âmbito doméstico, temos visto o crescimento da participação no mercado de plataformas digitais brasileiras de Marketplace, como a Magazine Luiza e o B2W Marketplace, que engloba americana, submarino e short time. Consideramos que a importação de bens e serviços por plataformas digitais de comércio eletrônico, para nos conter isso, pode trazer benefícios para as empresas e para a economia como um todo, possibilitando ganhos de produtividade, sobretudo para empresas pequenas e médias. As quais, ao ter acesso a serviços de computação na nuvem, por exemplo, não tem a necessidade de criar infraestruturas próprias de venda e de armazenamento e processamento de dados. Destaco ainda iniciativas da Apex, tais como o programa E-XPORT, para ajudar empresas exportadoras na expansão de seus negócios para mercados estratégicos no exterior, por meio de recursos do comércio eletrônico, como o uso de plataformas digitais, nem como, destaco, curso de capacitação de empresas, intitulado Treinamento de Comércio Eletrônico para Exportação. Então, mais uma vez, iniciativas de negociação, por um lado, iniciativas de promoção e, muito importante, iniciativas de capacitação, que são levadas a termos pela Apex, com apoio, evidentemente, do Rubinho Camarachim. Obrigado. 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 Obrigado.